O que quer em Fale? Ei, eu, Mr. I-I-I Eu, Mavião Eu, Mavar, Marija Eu, Mavar, Marija Eu, Mavar, Sou, Sic Teres Boy Produce Brincar é no parque, aqui é desse roça Brincar é no parque, aqui é desse roça Tipo, tá no hã, roça Me engarra pra mim, roça Tipo, tá na praça, roça Na fila do peixe, roça Ui, 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 roça Rossa, che, rossa Rossa, che, rossa Rossa, che, rossa Prestem atenção como é que eu entrei nessa estrofa mal Comecei aos rumores a chamarem rei Rei do rumão, dos barbaris já soltei seis seis E ainda não terminei Chocolate que temo e foi um que ó Deixamos pra trás a oposição Sem forças pra levantar o chão Esse estou mais borrado que o mambo ró RECAMONS Nas baladas vou sempre gozar O engarrafamento é famosa Vou meter lá chungir a macosa Como veis, estamos sempre firmes no game Esmalha a perfuma, vender o name E consultar que regraça também Original Mas quantas vezes tenho o que lhes dizer Que não se mete o pé no perenoso Querem correr contra nós esses malos Sem saberem que de culpa bata Não se participa no motocross Vocês estão fora do padrão Espero que saibam Barbaris já escorrega essa barra Levem opositores na carroça E na carroça com gajo eles roçam Putos caíram Xuxa da Bia E é comigo que eles vão aprender Que não se provou com uma zungueira Que não vendeu nada todo dia Veja a mensagem Brincar em um parque Aqui é desse roçar Brincar em um parque Aqui é desse roçar Tipo tem no aua Rossa Tipo tem na praça Na fila do pé Che é roça Rossa Che é roça Che é roça Rossa Che é roça Rossa Che é roça Eu não me caça O meu nome começa a conter Jogador do baça Nesse ano Tomara que ninguém mais bata Vocês são do amor das natas Viu? Eu não me caça Eu tinha que ser estudado Sou profilmente de outra galáxia Nesse país sou controlado Porque pra muitos sou ameaça Mato todos que tentam fazer frente Chego no tambi E meto consciente Que eu é que matei o vosso parente Me desculpem pela ignorância Não vejo a adversária em altura Normalmente na veia do dura Ex-putos são minhas criaturas Controlei agora Vamos dar de flor Único trampa que o Zé Vim me deixou Não faço cultura com massacre Vocês já sabem que eu sou grave Brincar em um parque Aqui é desse roça Brincar em um parque Aqui é desse roça Tipo tem no aua Roça Brincada pra mim Roça Tipo tem na praça Roça Na fila do peixe Roça 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 Vocês são morros em carroça Que os coelhos dizem não nos toca Porque a vossa é piada com a roça Se meteram com os barro é rija Só pareceram tipo puto coça Acho que tô a cantar com unhas Porque de cantar feita é serocossa Saborosa tira macossa Puto lilás mama macossa Che moça Não consome muito essa estrofe Tá ficando alto Tá metendo grossa No jimbi vai ter perna grossa Vou te confundir com galinha Porque você vai ter coxa grossa Vai deixar de ser carcaça Mas é quem que não dança roça Que nos Estados Unidos Rick Rosa Tipo tá aí no aua Roça No engarrafamento Roça Tipo tá aí na praça Roça Na fila do peixe Roça 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 Roça